Olá pessoal, agora um novo vídeo para vocês. Olá pessoal, bem, vou fazer um vídeo agora falando sobre o Menton, testando em tempo real a nova API da AMD, o Menton. A minha máquina é um processador i7-3770K, overclockado de 3.5 a 4.2 GHz, 8 GB de memória Corsair Platinum Dominator de 2133, o clock, são dois pentes de 4 GB, e duas placas de vídeo HD 7970, sem overclock algum nas placas de vídeo, certo? Só o Crossfire, as duas placas ligadas, ok? Eu vou, infelizmente, eu não vou poder gravar usando o Fraps, porque o Fraps trabalha em cima de DirectX, e dessa forma não tem como gravar, acho que até onde eu sei, ainda não tem aplicativo de captura para a tecnologia do Menton. Ainda mais que ele está em beta, ainda está complicando um pouquinho. Então eu vou posicionar a câmera, apontando para a tela e tentar focar a tela, ok? Espero que vocês gostem, vou mostrar a configuração do jogo, explicar tudo direitinho como é que está, ok? Então, vamos lá. Olá aí, pessoal. Tá aí, aqui eu coloquei em modo DirectX, ativei mostrando aqui em cima, na especificação, tá aqui, ó. Vou mostrar primeiro em DirectX e depois eu mostro usando o Menton. Tá aqui, ó, a rendering, que é o DirectX 11.1, GPUs 2, resolução 1920x1080, internal, né, a resolução interna, eu acho que eu aumentei aqui, ó, vou deixar aqui, vou colocar no normal, 100%, que estava na internal, 2112x1138, né, 59.94 Hz, V5 desligado, AMD, AMD, HD 7900, que é a 7970, CPU, 8-Cos, né, que é meu i7-3770K, com 4 trends, e, aqui ó, Core i7-3770K, CPU em 3.5 GHz, 8-Cos é colocado em 4.2. Vou colocar aqui, resolução, em 100%, para vocês terem uma referência melhor. Anti-Aliasing é o V5 desligado, 1920, tudo no máximo, ok? Tá aqui, ó, tudo no ultra, então. Então, vamos lá, aqui, ó, aplicar a configuração do vídeo, sim. Agora, repara que veio aqui, para resolução, em 1920x1080, ok? E, rodando em DirectX, salvar a configuração, continuar. Deitei o carinho, só para dar uma mexida. Tá lá, o jogo, 112x100 FPS, em DirectX. Vou dar o sniper, como sempre. Tem até bastante tempo que eu estou no jogo, porque eu estou me especializando no Mac, então, eu estou um pouco parado. Vamos ver, tá aqui, olha lá, 110 FPS. Certo? Estou dando bem, olha lá, o céu sobe, né, lá, 200 FPS e tal. Está aqui, ó, olhando para a água, né, normal, lá, 130, 140 FPS, 127, ok? Dando o mínimo de 100 FPS, ok? Agora, ó, os snipers lá em cima. Dumpers, malditos. Agora, vou ativar o menton. Se o jogo não travar, tudo bem, né? Vou aplicar o DirectX11, menton. Aplicar configurações, sim. Voltei, salvar, sim. E aí, agora? O menton ativado. Ó, chegou andando, é normal, lá, 115. Aparentemente, aumentou, né? Estava dando uma média de 100, tá? Agora, olha lá, deu uma 94, 96. Esse cara tá lá de cima do prédio, brincando, que é uma beleza. Acabou a partida, entrei no partida, já tava meio que no fim. Tá aí. Ó, 120. Eu, inicialmente, o jogo, não, eu tentei entrar, não carregava, né? Até no dia que saiu a API, eu vou testar. Aí, não entrou, eu acabei não dando continuidade nos testes, pela minha agenda, tava muito corrida, e agora, resolvi testar. Então, vamos lá. Olha lá, faltam 8 segundos pra ir pra o nosso compartilho. Legal. Voltando, pessoal, né, carregando o próximo mapa. Ele crava os 30 FPS, né, que ele tá carregando o mapa, e evitar de ficar forçando a placa. Aí, 120 FPS, 154. Dá pra perceber uma leve acréscimo, né, nos FPS. Um detalhe, eu, eu liguei, eu tava fazendo o teste na primeira vez, nos ex, tava dando o jogo, ficava reiniciando, até hoje. Eu fui testar, ele deu uma, uma travada. E, assim, ainda, ainda é um drive beta, né, ainda não é a versão final, mas, tá bom, querendo ou não, a gente tem que aceitar que é uma tecnologia completamente nova, né, não usada, o DirectX que vem sendo usado há anos e anos e anos, e agora mudar pra uma outra engenharia é complicado, tanto pra quem fabrica os drives e a placa de vídeo, tanto pra quem fabrica os jogos, né, é uma inovação que, acredito eu, que a gente vai ver o real potencial daqui a um ano. Né, isso não se, não é uma evolução que você vê da noite pro dia. Mas o jogo tá, sim, muito bonito, o Battlefield, olha pra você ver os efeitos de luz, no mínimo, coloca qualquer Assassin's Creed no chinelo. e a AMD tá trabalhando sempre em pró de melhorar, né, a qualidade dos jogos, e, ao contrário da NVIDIA, ela não tenta prejudicar a concorrente dela por causa disso. Tanto que o Battlefield, você vê que roda muito bem, tanto com a AMD como com a NVIDIA, não é a palhaçada que eles estão fazendo com Batman e o Assassin's Creed, que a NVIDIA força uma renderização muito maior na capa do Batman, até prejudicando as próprias placas dela, mas pra poder tentar prejudicar mais ainda a AMD. A AMD, por parte dela, fez recursos pra melhorar o desempenho, e a Ubisoft, né, não quis implementar esses recursos pra melhorar com a placa dela por causa da parceria com a NVIDIA. É uma política muito desleal, na minha opinião. Mas tudo bem, né, cada empresa trabalha do que quer e cada um compra o que quer. Tá lá, ó, dando 100 FPS. Um dia pra uma parte mais aberta, pra ter um... Forçar mais um pouquinho. Tá com o outro zoom, eu vou ver. Mas no mais, tá dando uma... Houve um aumento de... Na minha máquina, né, de... Creio eu que uns 10% a 15% de melhoria. É algo, né, bom, assim, particularmente, e o jogo rodando a 60 FPS, pra mim já tá bom. Como vocês viram, eu tava até usando uma resolução acima, né, da necessária, pra ter uma qualidade de imagem melhor. Certo? Assim, é... Acho que 60 FPS, acho que já... Já é algo satisfatório. Pra mim, na minha opinião, até pra jogo offline, pode estar até menos que isso, né, que não influencia tanto no jogando um single player. Acho que não tem necessidade de ser tudo no ultra, não... A diferença nem sempre é tão grande assim. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, seja um pouco esclarecedor, e informar, de estar com o Drive Beta, assim que lançar, ver outras versões, eu farei novos vídeos. Assim, não vi a diferença tão grande assim, mas qualquer melhoria é bom, qualquer tecnologia nova é bom pra nós, consumidores. Ok? Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo, clique no gostei, cobre o tilhar, e assine o nosso canal. Tchau. Tchau. O que é isso?